Um homem acusado de matar um açougueiro no bairro Plácido de Castro é condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal do Júri. Quem tem detalhes sobre este caso, você vai relembrar o caso e também traz detalhes sobre a condenação a Sênio do Melo. Lança! O homicídio ocorreu em maio do ano passado, dentro desse açougue, onde a vítima trabalhava, no bairro Plácido de Castro. Em Rio Branco, tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento do comércio. O açougueiro Vando Cunha de Oliveira, 34 anos, foi assassinado a tiros. Horas depois da morte, Davidson Souza foi preso em flagrante pela Polícia Civil, quando ele confessou o crime e disse à polícia que matou o açougueiro porque estava sendo ameaçado de morte. De acordo com o processo, o acusado informou que tinha tido várias desavenças com a vítima por causa da mulher e que um mês antes do crime, o açougueiro tinha tentado matá-lo ao efetuar vários disparos, mas ele escapou sem ferimentos. Davidson Souza foi julgado na última quinta-feira por júri popular aqui no Tribunal do Júri da Cidade da Justiça e foi sentenciado a 21 anos de prisão por homicídio qualificado. Ele cumpre a pena em regime inicialmente fechado. Davidson possui ainda duas outras condenações, uma pelo crime de roubo e corrupção de menores e a outra por posse ilegal de arma de fogo.